Olá, tiburones! É incrível ter leite aqui comigo! Espero que esteja sano e feliz! Este não é um curso mais, isto é um sonho! Esta é minha missão, luta contra o agregamento e o futuro! E este curso é muito especial! É o meu primeiro curso internacional de prevenção de agregamentos! Perdão por meu espanhol, estou aprendendo! Que honor estar com o treinador Robert! É uma linda! E aprendi muito de ele! Flotar, respirar, seguridade na água, nadar, águas abiertas e muito, muito, muito mais! São cinco classes incríveis! Convistamos aos meninos de tiburones juntos! Vamos! Pessoal, eu estou na Academia do Coo de Robert! Olha que lugar muito legal! Então, para com isso! A primeira coisa que a gente encontra aqui são as regras de segurança na água! É uma vez... É uma vez que a gente encontra aqui são as regras de segurança na água! Bem-vindo ao Miami Beach. A primeira coisa que vamos fazer é que estes seguro com e sem cagos. Os cagos, para a sua saúde, são muito importantes usar. Por quê? Porque usamos cloro, solash e bicarbonato e todo tipo de químicos e limpiadores para manter a piscina linda, limpia. Mas para a sua saúde, para a sua saúde, para a sua saúde, se caes ao água sem lentes, você tem que poder nadar e abrir os olhos. A água do mar também pode abrir os olhos. A água salada, você chorou? Você chorou? Você chorou? Você chorou a lágrima? Não. Ou nunca experimentou provar? Sim. E como é a lágrima? Salada. Salada. Salada em português e salada em espanhol. Estas são iguais os dois idiomas. Então, o mar é salgado como as lágrimas. Ok? E você tem que aprender. Ok? Ok. Lección de Segura Seguridad Acuática. É muito importante. Sim, o bagul ajuda muito no aprendizagem, mas não é muito seguro porque o filho cae ao água em um accidente e não tem os lentes puestos e por isso se ahoga. Não é tão importante ensinar os estilos de mariposa, dorso, pecho e crawl aos jovens quando são jovens. Os estilos, sem importar o que você faça, a maioria dos jovens os executam bem depois dos 9 anos, quando têm melhor noção da posição do corpo, do uso de braços e pernas. Mientras tanto, é mais importante ensinar destrezas acuáticas. No fundo, parado de mãos, fazer marometas, cambios de posição. E se vão ensinando os estilos um pouco. Se você chega à piscina e vê uma pessoa com problemas ahogando-te, o que você faz? Mami, ajuda! E sorte. Por quê? Porque estando fora da piscina, a gente dentro da casa, então ninguém te ouve. Têm que gritar. Agora, mami demora em venir. Que podes tu fazer para ajudar? Alcanzar ou lançar, mas não caer na água para ajudar. Quando você tiver, quando tengas 15 anos e aprenda Lifeguard a salvar vidas, então podes entrar ao lago e ajudar. E como ajudas? Alcanzando ou lançando. Então, eu vou estar em problema no ar. E tu chegas aí a la orilla. E agora, mano sobre mano, me trae, me trae, me trae, me trae e aqui me salva a vida. Entendiste? Alcanzar ou lançar, mas não caer na água. Você tem uma coisa assim? Ou tem uma prancha? Aqui. Estou com dois manos. Não sei como que vai chutar uma bola de basquete. E ai? Não sei como que vai chutar. Ah! Ah! Gracias, David! Me salvaste a vida! Ah! Ok! Outra mais Em todas as piscinas de casa Eu recomendo Ter uma garrafa Grande Com uma corda E Na garrafa Com um pouco de água Para que peça Porque se não, não peça e não vuela Ok, então Um pouco de água Segurança, segurança Acuática Enseñar a os meninos a ajudar A outro menino Ou a um adulto Que está em problemas no ar Então, olha como aprendes a fazer aqui Isso é se a pessoa está mais longe Mais afastada da borda Uma corda assim Uma garrafa assim Se queda na janela Se queda em um árvore perto da piscina Sempre se para uno Al final de la cuerda Porque Aqui se ahorca la cuerda O niño ou a pessoa está mais longe Uma Dos E a lança Se não te paras na cuerda Davi Se se te olvida Parar-te na cuerda Então Já não podes ajudar outra vez Tu aí Ves a pessoa Uma Dos Um Ah Perdí meu aparelho Para salvar a pessoa Então Te paras na punta Da cuerda Al final Ok 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 Igual Necesita Practicar Como Practicas Borboleta Costas Patriot Crowd Practicar Nosotros Enseñamos esta clase Dos veces al año Antes de verão Y depois de verão Quando todavía Hace calor E os niños Pueden salir E entrar de la piscina Ustedes Tienen piscinas Techadas Então É mais fácil Enseñar isto Tres veces Al ano Uma vez Cada 17 semanas E os niños Aprenden Muchísimo Quando inicié Esta clase Hace Ah Pode ser O ano 85 87 Hace 35 Años La primeira vez Que implementé Yo Lanzar O alcanzar Para ajudar Todos os papás Fueron na oficina A quejarse Como está perdiendo O tempo Eu traje A mi hijo A aprender A nadar No a rescatar Ok La gente Se quejó Pero Coach Roberts Sabía que era importante No pasó Un año Cuando empezamos A enseñar Dos hermanitos Uno de tres años No nadaba nada Uno de seis El de seis Ya nadaba El de tres años Estaba andando De bicicleta Alrededor de la piscina Y el pineo Y el pineo de atrás Para el balance De la bicicleta Pegó Del canto De la piscina Y el niño Cayó al agua El hermanito Que sabía que uno lanzaba Alcanzaba Rápidamente fue a coger Hay muchas cosas Que tienes que alcanzar El otro de tres años De la piscina De la piscina Y el pineo de atrás Obrigado.